O bebê rola, rola! Olhinho! O que você está fazendo aqui no armário? Fala! Por que também, irmão? Ele fugiu da cadeia e também está atrás do nosso dinheiro! Rápido! Me desamarra! Vamos, antivista! Pare com isso! Você vai matar toda a pauta! Seus pergidos! Desçam desse carro imediatamente ou eu juro que eu vou atirar em vocês! Eu não vou descer! Minuto e sim, gente! Calma, Angelita, calma! Tudo bom, Magda? Por favor, amá-la! Jura! Ah, meu Deus! Vamos! Acelera, papai! Acelera que essas pedras são nossas! Ah, meu Deus! É pra frente, meu Deus! O que a polícia passou pra mim, Magda? É uma gasolina? Desçam deste carro imediatamente! Angelita, calma! Calma! Esse dinheiro é do povo brasileiro! Passe essa mala pra cá! Lembra? Não, não é? Vai que é tua, Livalva! Vai que é tua, Livalva! Parado! 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 Ninguém se mexe, hein? Todo mundo quer! Todo mundo parado, ninguém se mexe! Fica parado! Carta isso aqui. Fim do jogo, madame Roland. Acabou pra você. Vamos, vossa excelência. Fala lá, vai logo. Tá todo mundo preso. Preso! Tudo não, passa de um mal-entendido. Fica aqui dando esquema. Toma nota que o senhor foi a delação premiada. Não, não, não. Isso é um absurdo. Eu tenho horror! A delação premiada. Ai, amor, olha que maravilha. Tá aqui um sendo algemado igual você. Tal pai, tal filho. Vocês estão livres. Como é que nós vamos voltar pra casa? De ônibus. Vocês vão voltar os três juntos se fizeram as pazes?